O homem que não tem mulher Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Se faltar a luz do sol Se faltar a luz da lua O olhar desta mulher ilumina minha rua Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Dos lábios desta mulher Quero não e quero sim Quero não que não me deixe Eu sim quem gosta de mim Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Dos pés até a cabeça Meu Deus que mulher divina Ela tem maior idade Mas parece uma menina Mas eu gosto dela, ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Gosto dela demais, sou Ela não me quer Eu vou ganhar o coração desta mulher Eu vou ganhar o coração desta mulher